Posso? Olá, João, boa noite. Cláudia Martins, Antena 1. Eu queria perguntar-lhe, olhando para este resultado, se sente que ele poderia ser diferente se o Famalicão, sobretudo na segunda parte, estou a lembrar-me ali de duas, três defesas importantíssimas do Marchesin e o resultado não estava tão dilatado, se sente que o Famalicão podia ter pelo menos somado um ponto ou então não sair daqui deste jogo com uma derrota tão pesada? Sim, de facto, deu a sensação em vários períodos do jogo que podíamos ainda disputar o resultado. No entanto, depois de entrarmos, de facto, nesse registro do jogo, ou seja, acreditarmos que podíamos chegar ao golo, cometemos erros graves, erros infantis e a consequência foi o golo do adversário. Portanto, foi muito difícil para nós entrarmos na disputa do resultado, principalmente depois do 2-1. De facto, foi um duro gol para nós, mas foi penalizador e foi por erro, de facto, erro individual, erro também coletivo e que não podemos cometer este nível e com uma equipa tão forte como o Porto. Portanto, isso foi decisivo. Portanto, de facto, houve espaço a essa sensação, mas a cometer erros assim é difícil de pontuar com equipas como o Porto. Tenho uma questão aqui de um colega do 00, que lhe vou ler. Já recebeu Ruben Vinagre e também o Garte, sente que precisa de mais reforços para inverter o rumo atual, em particular face à saída do Lameiras? Sim, sim, vai chegar gente, vamos tentar retificar algumas lacunas que surgem no plantel e vai chegar gente para tentar ficarmos mais fortes e para inverter este ciclo negativo de resultados e terminarmos a época noutra classefecção. Olá, boa noite. João Pedro e Inês Gonçalves, RTP. Esta foi a equipa sensação do campeonato no ano passado. É verdade que perdeu muitos jogadores importantes, Pedro Gonçalves para o Sporting, Tony Martínez para o Porto. É verdade também que, como estava a falar dos reforços que vai receber e que acredita que vai reforçar a equipa, soma o sétimo jogo sem qualquer vitória. Até que ponto e onde é que consegue percepcionar essa recuperação que tanto quer para esta equipa, tendo em conta o peso também destes resultados destes últimos sete jogos que não são favoráveis à vossa equipa? Sim, claro, são muitos jogos sem vencer e claro que se reflete historiamente se isso não acontecesse e ao entrar a gente precisamos de facto de rapidamente construir uma forma de jogar-se por vezes até diferente tendo em conta o perfil dos jogadores porque o mercado de janeiro também é muito específico diferente do mercado de verão mas repara a minha função é encontrar rapidamente soluções para inverter este momento do clube e a minha responsabilidade eu tenho que assumir e tenho que rapidamente encontrar soluções para regressarmos às vitórias Boa noite João Nápoles da TVI responde a um registro de golos sofridos com uma estrutura quase inédita dos cinco defesas pelo menos nesta época e de início acaba por sofrer quatro golos isto pode pesar animicamente e já agora se me permite uma segunda pergunta só relativamente à perda do Ruben Lameiras perde o melhor marcador da equipa numa semana numa altura difícil e se condicionou ainda mais a preparação deste jogo sim relativamente aos golos sofridos vínhamos a melhorar a nossa média de golos sofridos as oportunidades concedidas aos adversários também estávamos a melhorar penso que o rendimento defensivo é melhor do que há umas semanas atrás apesar de hoje os nossos comportamentos foram positivos nesse capítulo nesse momento do jogo mas o erro individual foi decisivo de facto não deixa de ser e de continuar a ser preocupante de sofrermos tantos golos mesmo entrando com uma linha de 5 apesar de que a linha de 5 a intenção não foi defendermos ou defendermos mais daquilo que temos defendido em outros jogos bem pelo contrário aliás a nossa construção passava por até projetar por projetar os laterais mais que o habitual portanto até íamos arriscar mais em termos ofensivos o que por vezes pode nos criar problemas na transição defensiva mas de facto concordo que é uma situação que temos definitivamente que resolver porque é muito difícil de ganhar jogos sempre com golos sofridos em todas as jornadas relativamente ao Ruben ao Ruben Lameiras o Ruben Lameiras foi um jogador importante para nós eu pedi a contratação do Ruben na época passada quando ele estava em Inglaterra a jogar neste momento eu pedi a um jogador que estava vinculado ao Vitória de Guimarães um jogador que penso que nos vai ajudar bastante também o Alexandre Guedes e houve um acordo entre os clubes houve um acordo com o jogador e achamos por bem fechamos o negócio e sentimos que ficamos muito fortes porque o Guedes de facto vai nos ajudar numa carência que tínhamos um perfil de jogador que faz falta ao plantel e aí